Falta de ética é não ter opinião e, sobretudo, não querer partilhar com ninguém. Acha que são todos iguais para si? Acha que não vão ficar tristes se porventura sentirem que são todos farinha do mesmo saco? Vós, obviamente não são todos iguais para mim. Isso nem aqui nem lá de nenhum. A gente acaba sempre mais por se afeiçoar uns do que outros. Uns têm mais importância para nós do que outros. Sim, Gonçalo, não se trata de afinidade, não se trata de necessidade, trata-se de observar e ponderar quem é que merece vencer e porquê. A única pessoa que eu conheço bem e lá de fora é a Sofia. Obviamente não ganhando, eu vou recorrer a uma pessoa que eu já conheço e que tem uma estima muito grande por essa pessoa. Quer acrescentar alguma coisa? Não, não há muito mais a acrescentar. Há alguma coisa a dizer ao Rui e à Cristiana? Sim, sim, sim. A Cristiana eu já a conhecia, o Rui não conhecia. Acho que o Rui teve aqui uma postura muito boa. Porque acredito, eu disse isto hoje à tarde, acredito que não seja nada fácil estar aqui com uma ex-namorada, ainda para mais quando existe um sentimento, e é notório que esse sentimento existe, acredito que não seja nada fácil ver-me, ver-me outras pessoas a brincarem com a namorada, seja missões, não seja, acredito que não seja fácil, acredito que ele teve que ter aqui um grande estômago. Gostei de o conhecer, ter-lhe o chapéu pelo comportamento dele, pela força dele, desejo-lhe o melhor lá fora e certamente que haveremos de ter a oportunidade de nos conhecer lá fora e haveremos de ter a oportunidade de estarmos juntos. A Cristiana desejo-lhe toda a sorte do mundo de coração, porque acho que é uma pessoa que merece, merece ser feliz, merece ter uma estabilidade na vida dela, merece encontrar o caminho, o rumo certo, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde esse rumo irá ser tomado, que é isso que eu lhe desejo de coração, porque é uma pessoa que eu também gosto, gostei mais, aprendi a gostar ainda mais aqui, porque lá fora não tinha uma ligação muito grande, mas acho que é uma pessoa que merece tudo nesta vida. Muito bem, pode sentar-se.